Fala aí galera, beleza? Então hoje é um vídeo aqui falando sobre o sorteio no canal, certo? Que vocês estão sempre perguntando nos comentários. Então vamos lá. Quando as inscrições chegarem em 10 mil no canal, a gente vai sortear uma Scania da Itallery 1 para 24 de plástico modelismo. Não é Scania para você deixar de enfeite. Produto italiano, de excelente qualidade, muito bacana isso daqui, tá? Então a gente vai fazer esse sorteio para vocês aí que acompanham o canal, que gostam do trabalho da gente, né? Que são inscritos, tá joia? Então é assim, ó. Para participar é fácil. Você vai deixar um comentário nesse vídeo, né? Não pode ser nos outros, porque a gente vai fazer o sorteio nos comentários desse vídeo aqui, tá joia? Então você tem que estar inscrito, você tem que dar um like, fazer um comentário, né? Porque o sorteio vai ser através do comentário. E também compartilhar, entendeu? Na sua rede social, né? Seja no seu Facebook, seu Instagram, qualquer rede social ou no seu WhatsApp. Então você fez isso, tira um print, deixa guardadinho, que se você for sorteado, você vai ter que mandar isso para a gente para comprovar que você fez realmente compartilhamento, porque isso ajuda muito a gente aqui a divulgar o trabalho, entendeu? Então assim, para participar é simples, é só fazer isso. Dá um like, comenta, tem que estar inscrito e compartilha, tá joia? Quando chegar em 10 mil inscritos no canal, a gente vai pegar o comentário desse vídeo, não pode ser de outro, tá joia? E vai sortear essa Scania da Itália aí para você. Sem custo algum, o frete por nossa conta, tá? Vai chegar na sua casa. Então é só torcer, né? Fazer o comentário, né? E torcer. Estamos chegando quase 10 mil inscritos, né? 9.300 e alguma coisinha. Então eu acredito que mais alguns dias aí já vai dar para fazer o sorteio. Então corra lá, não deixe para comentar depois, que vai chegar rapidinho esses 10 mil inscritos e a gente faz o sorteio e você fica de foda. Então divulgue para os amigos aí, para todo mundo, tá joia? E boa sorte para vocês aí, tá? Espero que continuem acompanhando o trabalho da gente, né? E também divulgando sempre, isso é muito importante para a gente. Tá joia, galera? Então beleza, obrigado, fiquem com Deus, um abraço e boa sorte. Valeu! Tchau, tchau.